Pessoal, foi destaque em todos os jornais do país a pesquisa do IBGE revelada ontem em que a renda do trabalhador caiu 11% ano passado, aliás, esse ano, e atingiu o nível mais baixo em 9 anos. Então foi a capa do Globo. Na Folha de São Paulo foi dado um grande destaque para isso. Renda média do trabalhador caiu ao menor patamar em quase uma década no país. Inflação e vagas com salários inferiores explicam retração. Aí eles colocam que a taxa de emprego caiu. Ou seja, a taxa de emprego caiu pouco, mas com também uma criação de péssimos empregos, empregos de baixíssima qualidade. Inclusive tem esse gráfico aqui que revela bem como que a renda do brasileiro está estagnada, em queda, aliás. Chegou ali até R$2.700 e agora caiu para R$2.400. E você vê uma década inteira de salários ruins, de empregos ruins, é um desastre completo. Mas eu mostro, por outro lado, e essa matéria está no Globo hoje, e isso aqui teve repercussão na mídia internacional. Vou mostrar para vocês aqui depois. A América do Sul é líder global na vacinação contra a Covid-19. A gente passou os índices de vacinação dos Estados Unidos e da Europa. Então, uma notícia positiva. Então, aqui tem a estratificação por continentes. A Europa estava com 61% da população vacinada. Quando eles falam vacinada, é pelo menos duas doses. E agora nós da América do Sul estamos com 63%. É como sempre, agora a estratificação por países da América do Sul. E, como sempre, a Argentina, Uruguai e Chile sempre estão na nossa frente em tudo que é índice IDH, renda per capita, qualquer coisa. E na vacinação também eles aparecem aí na frente do Brasil. A Argentina, por exemplo, com 71% e etc. Mas nós também não estamos muito mal, não. Nós estamos bem. E é fruto da grande aceitação da vacina no Brasil, apesar da campanha desumana do presidente Bolsonaro. Hoje também foi divulgada essa pesquisa que vacinados têm risco até 60% menor de pegar a variante Delta. Então, essa história do Bolsonaro que fala Ah, mas o vacinado também transmite a doença. Mais ou menos. Ele transmite, ok, a vacina é muito efetiva para evitar hospitalização, mas ela não é realmente 100% efetiva para evitar a transmissão. Agora, mesmo assim, ela ainda reduz muito a transmissão. Vocês vejam aí esse estudo já comprovando isso. E aí, por falar em Bozo, eu vou passar para vocês aqui em Portugal, o principal jornal lá, dando que eles fizeram um resumo completo. Aliás, a muito competente correspondente que eles têm aqui no Brasil mostrou toda a podridão do Bozo, corretíssima a reportagem e retocava o que ela fez lá para a mídia portuguesa. Tá bom? Então, a gente fecha aqui e volta mais tarde com mais um vídeo para a página. E numa altura em que os números parecem demonstrar que as vacinas protegem contra a doença mais grave, a Europa foi destronada pela América do Sul. O continente sul-americano tem perto de 63% dos adultos com vacinação completa contra os 60,4% de europeus. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que é a favor da inclusão de crianças no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Há cerca de duas semanas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina Pfizer em brasileiros entre 5 e 11 anos de idade. Desde o início da pandemia, o país registrou 301 mortes por Covid nessa faixa etária, apesar das escolas terem ficado fechadas durante quase todo o período. A preocupação e urgência dos especialistas é com a volta às aulas no mês de fevereiro. Mas o governo tem mostrado resistência e chegou a dizer que seria necessária uma prescrição médica para as crianças serem vacinadas. Exigir prescrição médica para vacina, além de ser inédito no nosso programa de vacinação, cria mais uma barreira, especialmente elitista, para acesso à vacinação. Vai conseguir se vacinar quem tem um pediatra, quem consegue uma consulta. O presidente Bolsonaro, que até hoje não tomou a vacina e declarou que não pretende imunizar sua filha de 11 anos de idade, criticou a decisão da Agência Nacional, órgão responsável pelo aval. Como forma de retaliação, ameaçou divulgar em suas redes sociais o nome dos técnicos que aprovaram a vacina para as crianças. Nós queremos divulgar o nome dessas pessoas, para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas e, obviamente, forme o seu juízo. A medida intimidadora do presidente fez com que o Supremo Tribunal Federal encaminhasse à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Bolsonaro. A Suprema Corte também tem cobrado uma definição do governo sobre a vacinação das crianças. Apesar de ter publicado a nota favorável à imunização para a Covid entre 5 e 11 anos de idade, o governo continua a tentar retardar o processo. O Ministério da Saúde ainda não divulgou um cronograma de vacinação e determinou de uma maneira inédita na história do Programa Nacional de Imunização realizar uma consulta pública sobre o assunto. Mesmo com todo aval técnico e recomendação dos especialistas, quer saber o que a população acha sobre a vacinação de crianças. Ivani Flora, SIC, Rio de Janeiro.